Bacanas? Olha só, a gente gravou um depoimento com a família da Gabi, com a família da Thalita, eu também falei algumas coisinhas pra comemorar esse um milhão. Elas não sabem de nada, tá cheio de câmera escondida aqui na sala, elas acabaram de sair de uma gravação e eu vou chamar elas pra uma reunião aqui e vou dar play nesse vídeo. Olha só. Ah, tem que ver a... Oi! Oi! E aí? Maravilhoso, gente, olha os negócios. Essa vinda de negócios... Não, é porque a gente gravou... Tem que só participar um vídeo na edição. Ai, no começo ficou meio enrolando. Não, é que a gente vai ver, tipo... Ai, tem um negócio que é, tipo, truquezinho de edição aqui que vai dar. Entendi. No começo do treino tem que dar uns picotes. E qual é o título? Já tem um vídeo. Já tem um vídeo. O título aí a gente vai pensar mais... O título aí depois! Não, o título você vê depois. Olha, conto, tu viu que negócio do... da festa? É... o bife. É? Ver é uma palavra muito fofa. É um pouco difícil que eu queria experimentar, né? Daí não deu pra experimentar. Tá, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês sabem que eu chamo vocês aqui. Bife, sim, né? Reunião da festa? Não é uma reunião da festa. Não é uma reunião da festa. É a próxima do latimundo, tem que ser uma reunião da festa. Fala assim, deu algum problema? Não. O que que é? É... eu tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Isso vai ser muito bom, vai ser muito ruim. É, a gente vai dar com medo. Então vamos lá, vou dar um... eu... eu tô gravando, tá? Tá gravando. Ah, ela vem. Que mãe... tudo bom? Tá tudo certo aí. Eu tô gravando aqui, tá? Ah, que legal. A gente vai... só um pouquinho aqui que eu vou dar um play aqui num vídeo, tá? Vou dar um play num vídeo, beleza? Tchau. 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 Feliz braço é a Gabriela? Ela fala assim, não, eu não sou a Gabriela. Tu é a Gabriela? Assim, não, fala direito. Aí ela fica. Você é um dinossauro! Tem os bracinho curtinho. Cara, a Thalita sempre foi uma menina muito tranquila, oposto de mim. Eu já via nela uma coisinha diferente. Nunca tivemos brigas assim, terríveis. Foi uma menina super tranquila. Ela sempre foi o meu oposto. Eu era o explosivo. E ela era tranquila, vivia no mundo dela. Estava tudo bem, sempre tudo tranquilo E eu acho que isso é o que fez com que ela Tivesse toda essa possibilidade, né? De hoje ter esse trabalho que é tão legal Eu acomodei bastante ela quando era pequena Aquele nariz dela eu ajudei a quebrar umas duas vezes pelo menos Eu sou meio pai, meio irmão dela Sempre cobrei muito ela E agora a gente vê as coisas acontecendo É gratificante, muito gratificante Elas fizeram um espetáculo de teatro juntas Coincidiu justamente no período que a Thalita estava Ai pai, o que eu faço? Eu vou fazer um canal de YouTube Não sei qual é o nome, não sei o que, sozinha E depois desse espetáculo de teatro Eu falei, Thalita, tem uma pessoa perfeita Pra fazer junto contigo Um canal Tá aqui a Gabriela Eu falei, chama a Gabriela Que a Gabriela vai dar certo Que a Gabriela também eu considero como uma filha Então elas ficavam em casa Usavam o quarto da Thalita pra fazer isso Assim foi a combinação perfeita que aconteceu das duas E que hoje chegou nisso Isso que tá Chegando em um milhão No começo, assim, eu não botava muita fé Confesso Eu sempre fui muito de cobrar ela de estudar De uma profissão diferente da artística, digamos assim Mas ela conseguiu conciliar Tanto que ela faz a faculdade E também faz o vídeo Ela me surpreendeu como sempre E hoje é estar assim com o milhão O que eu fiquei sabendo Que tu era uma das pessoas Que mais acreditava Que isso ia Acontecer É uma mistura de tudo De alegria da Gabi Da Thalita E eu sempre fui uma fã Número um dela Desde o dia que ela chegou aqui em casa Dizendo pra mim Mãe Eu e a Thalita Vamos fazer um canal Falei Nossa, que bom, filha Acredita que vai dar tudo certo Mas assim, desde o começo Eu sempre acreditei nas duas Eu via, pelo menos, como uma brincadeira E eu falava isso Falei, vocês vão ficar fazendo isso até quando? Como eu disse, né? Ainda bem que eu mordia a língua Mas aí quando entrou o Rafa Conheci a Dia Nosso início ali foi até meio Não conhecia ele, também não me conhecia Falei, opa, quem é que é esse cara aí que tá Tá querendo Tá querendo botar o bedelho aí Mas foi totalmente Foi muito rápido, assim Que eu já consegui ver Que era a partir dali Que as coisas iam evoluir Quando eu fiquei sabendo Eu pensei Pronto, é agora Agora que elas vão E não deu outra Foi o Rafa que deu O empurrão nelas Porque elas faziam tudo no quarto Eu achava só que elas estavam brincando E de repente, ó Tá lá em cima E eu tô feliz pra caramba Um beijo pro Rafa Seu lindo No dia que ela assinou com a Dia Ela primeiro mandou uma mensagem pra mim Mãe Eu e a Thalita a gente vai fazer uma reunião com o Rafael Eu falei assim Que Rafael? Ela assim Ah, o Rafael é um produtor Ele tem uma produtora Chamada Dia Aí foram Quando ela voltou falando que tinha assinado com a Dia E que ela já chegou chorando em casa Ela abriu a porta chorando Aí eu falei O que foi? Aí ela disse Mãe, a gente assinou um contrato com a Dia E a Thalita A gente vai começar a produzir vídeos com mais qualidade E não vai ser mais no quarto da Thalita Eu falei Sério? Ai, que bom, filho Que Deus abençoe vocês Vai dar tudo certo Vocês vão Nossa, vocês vão Ganhar a internet A partir do momento que eu comecei a conhecer a Dia Estúdio e o Rafael E aí que eu comecei a ver a competência, a qualidade de produção A competência de todo mundo, a dedicação de todo mundo Que apoiam isso com amor mesmo Não é só o lado profissional, não Existe um amor em tudo isso que é feito E a partir daí, tudo se tornou super profissional Sem Gabriela não tem depois das onze Sem Thalita não tem depois das onze E sem os bacanas, muito menos depois das onze Então é tudo junto Né, Thalita, Gabriela, os bacanas, o Rafael Todos eles, senão não existiria o depois das onze Gabi, eu sempre te falei que na vida a gente tem duas maneiras de encarar Uma é se lamentando eternamente pelas coisas ruins que acontecem E a outra é vendo as dificuldades como uma oportunidade Hoje eu consigo ver que tu acertou em cheio na questão de procurar oportunidade na dificuldade Eu tenho muito orgulho Sei que é apenas um milhão De muitos que estão por vir Com certeza de onde o pai está Ele também está sentindo muito orgulho de ti Da mulher que tu se tornou E eu te amo muito Filhinha querida Hoje eu estou muito orgulhoso Estou assim, sabe, emocionado E muito orgulhoso de ver esse crescimento que teve Do teu sonho De você chegar Você está realizando o teu sonho De adolescente De criança Que isso daí é muito fantástico Que onde eu pude apoiar Eu apoiei E você seguiu todos os conselhos assim E tudo aquilo de bom Que você conseguiu absorver Então você está chegando nisso Por mérito teu Pela capacidade tua E pela tua inteligência E que você está chegando em tudo isso Então parabéns a você Parabéns a Gabi também Que eu posso dizer que eu também considero como uma filha Sabe que também tem um talento incrível Então vocês merecem tudo isso Parabéns de novo Então ela deve saber como estou um pouquinho desconfortável Nesta minha posição Sou oposto dela O que ela tem de Estou vertido eu tenho de tímido Mas eu acredito que é válido A gente está fazendo isso A gente precisa de alguma forma mostrar Que tudo que elas fizeram não foi em vão Eu fico muito feliz Ainda mais seja um clichêzão falar isso Fico feliz pelo sucesso delas Eu tenho certeza que Que isso é só o início mesmo Torço bastante para que a questão do teatro dê tudo certo E assim Deixa a parte chata comigo E cria Cria E é isso Manda um beijo para ela Para a Gabi E pode contar comigo com certeza Gabriela Talita Primeiro parabéns pelo milhão de vocês Vocês merecem Filha Eu quero dizer que eu Tenho muito 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 orgulho E eu tenho certeza Que se o pai estivesse aqui Ele ia ser assim como eu Como fã número um Você puxou muito teu pai E eu quero dizer que eu estou torcendo E você sempre A fã número um Desculpa aí as bacanas Mas eu sou o número um mesmo E eu não desacreditei Acredite que vai ter muito Muito Muitos outros milhões Beijo grande para ti E para a Talita E suas maluconas Suas maluguetes Pois é Chegou Esse um milhão de inscritos Eu lembro que quando eu chamei vocês duas Para uma reunião aqui na Dia A gente falava sobre os 100 mil inscritos Sobre aquilo E parecia tudo tão distante Parecia tudo Cara, é muito longe essa história É muito difícil isso tudo acontecer E aconteceu A gente chegou em um milhão de assinantes no canal Acho que hoje é uma das maiores felicidades da minha vida Junto com a Dia Estúdio O sucesso depois das 11 A gente acreditou no canal A gente acreditou na química de vocês duas A gente acreditou no trabalho de vocês duas Que é incrível E que o Brasil inteiro agora está acreditando também Muito obrigado por vocês terem acreditado em mim e na Dia Muito obrigado Vocês são parte do nosso sucesso também Eu vejo um futuro incrível A gente vai fazer uma peça pelo Brasil inteiro Vocês me deram a possibilidade de dirigir essa peça também E isso é muito legal Esse um milhão de inscritos Representa pra gente um sonho realizado As pessoas me perguntam bastante Como que eu achei o Depois das 11 Como que foi esse contato Como que isso se descobriu E eu vi um vídeo de vocês Lá no começo E eu comentava com algumas pessoas Que eu achava aquelas duas meninas muito boas Antes mesmo da Dia Vocês já estavam fazendo aqueles vídeos Com aquela periodicidade meio mais ou menos Com aquela produção mais ou menos Aquele papel de parede que refletia a luz Aquele relógio da Mary Aquela coisa Tudo meio tenso Mas a química de vocês duas sempre ficou clara no vídeo Sempre foi tipo Escrachada assim Sabe Vocês duas tem uma química incrível E vocês tem um talento incrível Vocês são ótimas no humor Ótimas Incríveis Vocês sabem disso Eu não canso de falar pra vocês Quando eu vi aquilo dali Eu falei Cara, elas só precisam de uma produção Elas só precisam de uma luz boa De um cenário bom É engraçado Porque o primeiro cenário que eu fiz Vocês não gostaram E isso foi muito legal Porque Vocês tiveram a liberdade de falar Rafa, a gente não tá tão confortável com esse cenário Tá muito escuro Acho que não vai ser legal Tá legal as pessoas verem isso Porque ninguém nunca viu esse cenário Então tem aqui no imagem dele E elas falam Não, pode ser uma parede branca e um relógio Eu falei Amor Uma parede branca e um relógio Não vai ser Que isso é o que vocês já tem Eu falei Vamos fazer um outro grande de um metro E depois fazer um outro de um metro e meio Eu lembro que a Dedes me falou Cara, e se elas não gostarem de novo desse? A gente vai fazer um relógio de um metro e meio E elas não vão gostar Eu falei Cara, vai na fé que elas vão gostar Vai, acredita E a gente fez Colocou pro lado Colocou uma luz no fundo Fez todo um H Fez uma luz de contra Fez um rolê O negócio já tava mais branco E elas gostaram Eu lembro que a Thalita chegou Querendo colocar uns ursinhos de pelúcia pendurado Umas frasezinhas escritas Sei lá Umas hashtags Ela queria umas hashtags Recortadinhas Assim na cartolina E colava Daí eu e a Gabi Ai, talvez não Talvez não E não E hoje o cenário das bolinhas Cara, quando eu falei Cara, e se esse chão inteiro aqui tivesse bolinha? E fazer tipo uma piscina de bolinha E o sofá no meio? Isso é muito incrível, sabe? É Onde eu tenho uma liberdade De poder criar esse cenário agora das blogueiras Cara, vamos fazer uma parede americana Vamos isso Vamos aquilo E ficar legal E vocês entrarem na onda Assim, porra Eu sou muito feliz De ter participado Desse momento depois das ondas Sou muito grato Por vocês terem deixado isso tudo acontecer Agradeço bastante Eu tenho certeza Como eu falei pra vocês Que a gente vai fazer Dez milhões de inscritos E que a gente vai Fazer uma turnê no Brasil E que a gente vai lançar um filme E que a gente vai fazer Um milhão de coisas Juntos E mais sucesso pra vocês Vou cantar um pouco, tá? Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Ai, eu não acredito Ai, eu não acredito Cara, eu estou gritando Ah, pois é, galera Eu não posso te ver Eu acho que essa foi a melhor coisa que tu já fez Até agora Até a música eu gostei A melhor mentira que tu já contou Nossa, espetosa Ai, eu estou gritando Ai, eu estou gritando Nossa, nossos pais gravaram Eu estou acreditando Ai, assim, ó Minha mãe é mega envergonhada Sim, eu não sei como é que meus pais conseguiram gravar Mas... Muito obrigada Eu acho que só quem está aqui Desse lado E sabe do começo E sabe da nossa história Sabe do nosso sonho Da nossa vontade Que sabe que isso é muito verdadeiro, assim A gente não sabia Nossos pais não falam isso Todo dia pra gente Toda hora Então Vendo assim E ainda pra todo mundo que assiste a gente Saber o que nossos pais pensam Nossos irmãos Pô É demais, sabe Eu estou muito feliz, assim Com essa surpresa Ai, gente Não estou acreditando Nesses anos Não dá pra ser Todo tempo Não está preparado Para os meus vídeos Cara, eu acho que Se a gente tivesse escolhido, assim Sabe Como ia ser a nossa trajetória Onde a gente ia estar Com quem A gente ia estar Não teria sido tão perfeito como foi, assim Não tem ninguém no mundo que eu queria chegar E um milhão que não seja contigo Não tem outro networking Não tem como escolher uma família melhor Obrigado, mãe Mãe Eu sei que vocês são mega envergonhadas Eu sei que foi um desafio pra vocês Obrigada pela homenagem E... Chegou um milhão, cara Eu não acredito Tipo assim É que assim Pra gente é muito surreal, sabe Pra gente é muito Estranho pensar que a gente tem um canal de um milhão Tipo, a gente comemorou 50 mil A gente comemorou 100 mil A gente fez uma festinha de 100 mil Sabe Como se um milhão fosse Nossa, mega distante E a gente chegou, cara Como assim, sabe Mostrou ali as imagens A gente montando papel de parede A mãe da Gabi Foi escolher o papel de parede com a gente O meu pai tava na hora Ajudando a gente colar O papel de parede A gente recortou tudo errado É, então Tipo assim Foi um sonho de todo mundo, sabe Não foi um sonho só meu da Gabi Foi um sonho dos nossos pais Nossos irmãos Depois entrou o Rafa Virou um sonho dele E eu comecei isso tudo também Porque eu já via meu pai Nesse ramo do teatro e tal Eu me encantei por isso E foi um sonho desde Quando eu tinha 13 anos de idade, sabe E meu pai sempre tava ali Sempre que eu lembro A mãe já era de mão de mão Sempre que eu lembro assim Do apoio que eu tive, assim, sabe Ele sempre acreditou Não tinha dúvida Sabe Do que eu queria Do que eu podia Minha mãe às vezes chega no meu quarto Chorando do nada Ai, eu tenho muito orgulho de você E fica falando Ai, mas bacana não sei o que Ai, um bacana me pediu não sei o que E meu irmão é a mesma coisa Meu irmão hoje Sente muito orgulho de mim Eu vejo, sabe No dia a dia E ele A gente sempre conversa E eu sei o quanto ele tá orgulhoso de mim Enfim Eu sou muito feliz Da minha família estar apoiando Eu espero que as famílias apoiem Os sonhos dos filhos Que isso é muito importante Pra gente Assim, eu falo por mim Porque eu nunca desisti Do que eu queria Porque meus pais me apoiavam Porque minha família me apoiava E eu acho que foi por isso Que deu certo Porque a gente nunca Teve dúvida Desde que a gente começou Depois das 11 Por mais que a gente passasse perrengue Por mais que a gente passasse dificuldade A gente sabia que no fundo Ia dar alguma coisa A gente não sabia o que Mas ia dar alguma coisa E por tanto apoio de todo mundo Eu acho que foi isso que fez Ir pra frente de verdade Sem medo Com coragem E muito obrigada Minha família inteira Não dá pra falar Não dá pra falar Cara, dizer que Eu agradeci a minha mãe E dizer que eu sei Que o pai tá muito orgulhoso de mim E que realmente Eu peguei esse jeito dele Pena que eu peguei o nariz bonito, né? Sim, sim Mas eu peguei esse negócio de humor Eu tenho muito orgulho De ser filha de vocês dois Porque Vocês são as pessoas mais guerreiras E mais incríveis Que eu conheço na minha vida Então muito obrigada mãe Obrigada pai Onde quer que o senhor esteja Muito obrigada de verdade E é meu irmão Sim, você é um chato Mas você é meu chato favorito E eu só tenho que te agradecer Por todos os conselhos Que tu me dá Porque No final das contas Eu sei que tu tá certo Que tu pensa racionalmente Tudo mais Então você tem que te agradecer E agradecer aos nossos irmãos Porque são eles que ajudam a gente Na nossa empresa Que agora que depois nós vamos virar empresa Que irmã Natália é advogada Minha irmã é contador Então eles que dão as dicas Eu tô tudo certo Eles que dão as dicas pra gente Então vocês são muito importantes Nesse processo Mãe Obrigada por ter acreditado em mim Obrigada por não ter me expulsado de casa Quando eu falei que eu queria fazer artes cênicas Obrigada por acreditar na gente E é legal que todo mundo que tá vendo esse vídeo Vai conhecer a nossa família Nosso porto seguro E que bom que isso tá pra todo mundo Que daí vocês podem conhecer Como é dentro da nossa casa Como nossos pais pensam E por isso que a gente tá junto É isso É eu Ai meu prazer 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 Ai meu prazer